Bem, nesta sexta cúpula do BRICS, a segunda realizada aqui no Brasil, foram discutidos temas relacionados a crescimento econômico, inclusão social, redução da pobreza e respeito a recursos naturais. Também foram assinados quatro acordos, entre eles os que criam um banco de desenvolvimento que vai ser responsável por financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos cinco países do BRICS e também em outras nações em desenvolvimento. E um fundo contingente de reservas que vai auxiliar, vai prestar auxílio a países do BRICS caso eles tenham necessidades financeiras. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou como vai ser a gestão deste banco de desenvolvimento do BRICS. Nós já temos um rodízio estabelecido de quem vai comandar, mas o importante é que o comando será exercido pelo Conselho. Então você tem a diretoria, a diretoria é constituída por um vice-presidente de cada país e a cada cinco anos um desses vice-presidentes se torna presidente do banco. Portanto, é bastante democrática a gestão do banco.